Olá gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Vale, criadora do canal Vera Vale Amcados e Siculetas. O vídeo de hoje vai ser arranjo. Como é prometido, já tinha prometido o Marco fazer um arranjo para vocês, hoje vai ser esse o vídeo. O Marco vai montar um arranjo e eu vou montar outro em duas peças que fazem conjunto uma com a outra. E aí, em seguida, fazes o Marco, o Vieto. Metei terra, agora vou acrescentar mais. Aqui neste não vou meter, só vou meter duas plantas, porque não é tão... Se a Sibéria, ela brota muito, eu não quero meter muita coisa aqui. Então vai ser basicamente só esta. Estas peças que eu estou a fazer, que vamos fazer, são para dentro de casa. Por isso vai ser plantas que se deem a meia sombra. Ou a sombra iluminada, neste caso. E agora vou acrescentar esta que eu comprei, que é muito linda. Houve uma seguidora que me ofereceu uns ganhinhos da vela, mas eu tinha pendurada debaixo de uma laranjeira e quando veio a geada, queimou-a toda. Penso que ela não vai arrebentar, porque era... porque era ganhinhos, ainda nem enraizado estava, por isso não acredito que vá enraizar. Vou meter estas pedrinhas aqui, como leva pouquinhas plantas, não sei se vou ter que ser aqui, mas vou fazer a parte da frente para vocês verem, verem e depois acrescento o resto. Esta pedra é pintada, mas eu lavei-a antes de usar. Para tirar aquela tinta que vai soltando com a rega, por isso estas pedrinhas devem ser lavadas, neste caso, quando são pintadas. E eu não uso muito, porque tem químico, mas tinha esta e achei que ficava bem com a peça. E já agora encontrou um marco que se prepara para fazer o arranjo dele. Eu vou-vos mostrar. Ao ir comprar as plantinhas para fazer os arranjos, comprei estas bromélias. que é uma bromélia bem grande, só que a flor ficou velha e eles cortaram, e tem estas duas folhas assim estragadas. E o que acontece lá nesse horto, é que quando as plantas estão assim, eles põem num carrinho de promoções. Isto é bromélia para custarem de 8 a 10 euros, e a promoção que estava era 1 euro. Esta é igual, já tenho uma destas que comprei da mesma forma, que até já mostrei no vídeo e disse isso. A folha também ali machucada, também estas estão mais ou menos a volta de 8 euros. 1 euro, vejam a diferença. E não me importa a amazela, importa-me a tê-las, que elas depois, as folhas novas se envolvem. E comprei estas rosinhas. Comprei esta vermelha, comprei esta laranja que é assim, assim, trabalhadinha, a flor. Gostei muito. E comprei a branquinha, que só tenho uma branca, e eu adoro o branco. Comprei estas três, que eu adoro as mini rosas. E foi estas comprinhas e as plantas que eu comprei para fazer os arranjos, mas queria-vos mostrar estas. Esta questão desta promoção está espetacular. Já viram o que é? Que fosse 8 euros cada vaso. Sem estar assim com estas mazelas e com a flor, que fosse 8 euros. Poupei 7 euros, já viram? E então estas são para o canteiro das bromélias, para começar a crescer o canteiro. Eu gostei desta, com esta forma das folhinhas ficarem assim, espintarradas no meio. Então vamos lá agora, ver o Marco a fazer o arranjo dele. Então o Marco a montar o arranjo. Dentro da peça que o Marco está a fazer, tem argila expandida e aquela mantinha para separar o substrato da argila. Já encheu de substrato, agora vai meter as plantas. O Marco agora está a dar uma apertadela no substrato, para alargar as raízes, para se fazerem melhor ao substrato. Aquela é uma vermelha, agora ele vai meter uma palmeirinha. São plantas que vão bem a meia sombra. Neste caso vai ser sombra iluminada, que vai ser para ficar dentro de casa. É a primeira vez que o Marco está a montar um arranjo. Agora vai completar com substrato. Quem está a gostar do arranjo do Marco, compartilhem com os vossos amigos. Se não são inscritos, se inscrevam. Deixem aí o vosso like para incentivar o Marco a participar mais nos vídeos comigo. Digo que ele está sempre por trás das câmaras, mas é a fazer-me rir e as palhaçadas dele. Apesar de ser a primeira vez modesta à parte, ele tem bastante jeito e delicadeza. Olhem só a maneira, do jeitinho e o cuidado com que ele está a meter o substrato. Eu gostei da composição. Eu que escolhi a composição das plantas. Acho que ficou muito bonito. Agora vou-vos mostrar o Marco que está a mostrar ou por menor as peças para vocês verem o detalhe. É umas calças e um blusão. Eu, quando vi essas peças, fiquei encantada porque achei super engraçado mesmo. Comprei numa loja de barro em Barcelos, onde eu compro os meus bases de barro. E achei muito bonito. Achei que condizia muito bem com a decoração do meu salão. E então resolvi comprar para pôr com algumas plantas. E por hoje ficámos aqui. Gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Compartilhem com os vossos amigos. Se não são inscritos, se inscrevam. E deixem aí se gostaram da participação do Marco a trabalhar nos vídeos. Se gostaram, ele vai participar mais. Diz ele, já me estás a tramar. Estou a brincar. Tchau, beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Obrigado.